Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, finalmente foi liberado a Neliel, galera. É, finalmente foi liberado a Neliel SR. E agora, tem o seguinte, você pode pegar ela sim, hoje, se você quiser. Isso aqui ainda não são em todos os servidores, beleza? Não é todo servidor não. Porém, em alguns servidores você já pode pegar ela, se você quiser, certo? Porém, é aquilo, né? É no passe de Elite. Você vai gastar um pouquinho para pegar ela, a não ser que você compre. E é baratinho, R$ 94,00, para não dizer o contrário. Mas, dá para você pegar ela free, tranquilamente, tá? E eu quero lançar um desafio para vocês. Se o vídeo bater 300 likes, eu pego ela em um vídeo. E mostro. E upo ela bacana para vocês. Tá? Se pegar, né? Se não pegar, aí a gente não coube. Mas, a gente vai dar uma analisada nela aqui, bacana. Ver as habilidades dela. Ver em prática, né? E é isso, né? Tá faltando o quê? Eu tô com quase 70 personagens. Já tô com... Já tô com ela aqui, né? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Ver se o... Se o coisa pegou ela, né? Só um momentinho. Voltando aqui, né? Esse gravador, ele não tem como pausar, infelizmente. Né? Mas, vamos lá. A Neliel SSR é um personagem tigre de defesa. Olha! Um personagem tigre de defesa. Não é tão comum assim. A especialidade dela é defesa, regeneração e contra-ataque. Hum... Será que esse contra-ataque é o... Zero Double? Né? Será que é? Vamos descobrir. A passiva dela é a taxa de cura de todos os... Personalidade aumenta em 2.4%, mano. Caraca! Isso... Vai ajudar demais o time... Deus Tartaruga, cara. Vai ajudar muito mesmo. Vamos para as habilidades. A primeira habilidade dela é... Causa dano a um inimigo e recupera 15% de sua vida perdida. E tem 20% de chance de causar vertigem. Ou seja, no ataque normal dela, no combo, né? Ela... É... Vai recuperar 15% da vida que ela perdeu. E pode causar vertigem ainda. Deveras interessante. A rage skill dela é... Causa dano a um inimigo, cortes velozes, né? O nome da habilidade. Causa dano a um inimigo com bônus de 60%. A inimigo do tipo ataque. Ou seja, se ela atacar alguém do tipo ataque, ela... Ganha 60% de bônus. E dá ao companheiro com menos vida... Um escudo de 15% de seu limite de vida. No caso... Dela, né? Ah, ela vai dar um escudo. Após despertar de sua arma, o dano aumenta. E caso você seja o único na coluna da frente... Sua taxa de resistência também aumenta. Hum... Tá. Vamos ver a passiva dela aqui. É... Quando é vítima de um especial, o atacante recebe dano. Oxe! Todos os seus efeitos de controle são dispersados no início da ação do seu grupo. Cada efeito de controle possuído por um companheiro... No caso todo o grupo, ganha 15% de resistência. Caraca! Tipo, quanto mais controle o meu time tiver, mais ela vai ganhar resistência. Nossa, essa passiva dela é muito roubada. Caraca! Ela como suporte, tipo, com essa passiva dela aí... Controle de grupo por um companheiro. Mas tem que ver se é só quando ela é atingida por um especial. Eu acho que é só quando ela é atingida por um especial, né? Que dá o Revidis. A reflexão dela é de 30%. Ou seja, ela vai levar um golpe. Tipo, ela leva 100 mil. E o cara que atacou ela leva 30 mil. Aí tu pega e coloca o arzou do Tessai. Nela, né? Pronto! A reflexão aumenta. Quanto? Deixa eu ver aqui. Que eu não sei decorar. Não, pera. Aqui. Quanto é a reflexão do Tessai? 12% em 3 estrelas. Então ela vai para 15. Talvez chegue a 20. Né? Então ela já fica com 50% de reflexão de dano. Certo? Aí tu pega e coloca mais isso aqui. Que no efeito máximo vai aumentar mais 6% a reflexão de dano. Vai para 56. Aí tu aumenta, aumenta e vai chegar tipo 10%. Aí ela chega em 60% de reflexão de dano. 60% de reflexão de dano é muita coisa, cara. Tipo, o cara dá 100 mil e recebe 60 mil de volta. É capaz do cara atacar e morrer. Já me ocorreu. Caraca, velho. Interessante. É uma personagem muito boa. Vamos lá dar uma olhadinha nas habilidades dela. Olhando mesmo. Vamos lá. O golpe normal dela. Ela dá uma espadada e depois vira e dá uma pesada no cara. Vamos ver. Ah, tá. Vamos ver a Rage Skill dela. Vamos diminuir a velocidade aqui. E ver como é que se sai. Toma, 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 toma. Nossa. Caraca. E olha o escudo. Já que só tem ela, ela que ganha o escudo. Agora a Rage Skill dela. Que vai curar. Legal. Não tinha muito o que curar, né? E o escudo está aguentando as porradas. Não está nem fazendo efeito o escudo dela. Dispersão, né? Os efeitos dela foram dispersados e ela ganha. Mais uma dispersão. E agora a gente vai curar mais um pouco. O que ela perdeu, agora ela vai curar. E vai ganhar mais escudo. Queria muito saber quanto é que ela tem de escudo. Mas não dá. Taca normal. Não adianta, mano. Não vai sugar nela. Por causa desse escudo. Não adianta. Não vai, ó. Bora ver. Vamos de novo. Ela se cura, vai. Olha o escudo aguentando porrada. Não adianta. Antes do escudo acabar, ela já ulta de novo. Aí, mano. Ela ulta de novo e o cara não vai fazer mais nada. Tom, tom, tom. Já ganhou o escudo de novo. Meu Deus. Essa é uma personagem muito chata, cara. Ela vai ser chata demais. Nossa. Essa daqui vai ser chata. O time feminino tá começando a ficar roubado, mano. Ele já era bom. Agora ele tá ficando muito melhor. Tá ficando brabo o time feminino, cara. Tô curtindo o time feminino aí. Vamos deixar mais um aqui. Vai estar o Lorde Red. Só como bônus. Será que vai dar? Acho que não vai dar. Talvez dê. Não. Pera. Vamos gastar aqui 40, né? Ninguém nem viu que eu gastei 40 a mais. Não. Vai faltar grana, né? A gente tá sem grana. Porque sabe como é. Ixi, eu achei que eu já tinha feito. Mas não fiz, não. Aí eu não tô fazendo isso. Eu deveria fazer. Mas eu não faço. Eu tenho preguiça. Pronto. Não deveria ter preguiça de fazer isso. Porque isso é muito importante, cara. Eu não tenho essa paciência, não. Será que alguém já pegou a Neliel aqui? Acho que já. Tigre aumentou. Viridiana pegou ela. Só não tá usando, mas já pegou. Tá. Agora a gente vem aqui. Compra o Ourinho, né? Pronto. 1 milhão e 200. Agora a gente aumenta o Vastor Lorde pra Red. Aumentou aqui 2 mil e 300. 2 mil e 400. Aqui, ó. Quase. Red mais um. Pronto. 67. Agora a gente vai aumentar esse. Depois aumenta o... O Kensei, né? E depois a Neliel. Aí o time vai ficar bravo. É. É. É isso mesmo. Então, galera. É isso aí. Se bater... Ah, eu esqueci de falar de novo dos Gifts. Caraca. Mas eu esqueço. Mas o banho é que... Só quem vem até o final vai saber dos Gifts. Isso é importante. 350 likes rola um Gifts de 15 reais. E quando o canal do Túrio bater 100 inscritos. Vou sortear um Gifts de 50 reais. Para os inscritos no canal do Túrio. Beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis. E... Falou!